Olá pessoal, dando sequência aqui, nós somos uma empresa de engenharia, vamos completar nosso décimo ano de mercado, e agora com um circuitinho bem bacana, aqui é uma carga de RF, que tem uma amostra de sinal, com uma saída fixa de 30 dB, com uma saída maior que 30 dB, vai de 50 dB até 35 dBm, de zero até 1.5 GHz, medita, depois a gente vai ver no outro vídeo para frente aqui, a curva desse equipamento aqui. Então para você que tem uma carga que seja atinuada, uma amostra de sinal, tranquilo, e quando você precisa de uma amostra de sinal e não está na carga, por exemplo, você tem uma carga desse tipo aqui, está vendo, tem uma entrada de potência e você não tem amostra de sinal, nem fixa, nem uma amostra constante aqui. Então nós desenvolvemos aqui dois tipos de equipamentos aqui, então esse daqui, que você conecta com a carga, que é igualzinha, só de menor potência, que não tem amostra de sinal, então você consegue tirar uma amostra de sinal que está entrando no freqüencímetro aqui, e tem uma outra aqui, você pode ligar antes do fatímetro e com outra amostra de sinal, e para a gente provar aqui, eu conectei essa daqui, nesse freqüencímetro e essa daqui nesse freqüencímetro, só que esse meu freqüencímetro aqui, ele é mais duro, ele precisa de muita potência para ele começar a ler alguma coisa aqui. Aí fiz os testes aqui, só em OHF, que ele está operando aqui. Então vamos fazer o ensaio, vou tirar a carga da frente aqui, aqui tem dois rádios, um PX e um rádio PY aqui. Então vamos apertar o PTT, ele está aqui, como a gente pode ver, em VHF, tá? Ó, apertei a potência direta, e aqui a frequência, ó, 17775 lá. Esse aqui ele não mede, porque ele está muito duro, só a partir de OHF e frequências de celulares. Aqui a potência direta, né, eu vou inverter para refletida. Ó, o freqüencímetro parou de medir. Agora eu vou apertar novamente o PTT, ó. Ó, 174, peraí, deixa eu ver que frequência está aqui. Perdão, eu falei 177, mas é 174 aqui, tá? Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui, ó. Está difícil aqui hoje, hein? Mas acredita em mim aqui, é 174,175. Que é apertar o freqüencímetro aqui, ó. Ele quer até medir aqui, mas está com preguiça, ó. A refletida zero e o PTT apertado aqui, tá? Aqui ele não marca o PTT, eu não estou marcando. Está vendo? Transmitindo, vou soltar o PTT ao freqüencímetro. Olha aí, ó, olha o freqüencímetro. Sumiu, né, e aqui está zerado porque está em mudas refletidas. Vou apertar o PTT novamente, ó. E ali a potência direta ali, quase 25 watts. Agora eu vou comutar para a frequência de UHF. Como tem, ó, aí esse aqui já começa a medir. Então, apertei o PTT, ó. 477. Aqui, ó, 477. Legal, né? E aqui a potência direta. Vou inverter para a refletida. Um zero. Está medindo aqui a frequência portadora. Está medindo aqui. Então, concluindo, né? É um equipamento muito bacana, compacto, que aguenta até 300 watts. Você conecta antes do seu wattímetro ou após o seu wattímetro. Ele não impacta na potência direta ou refletida. E você consegue uma amostra de sinal confiável para ligar seu instrumento. Anulador de espectro, frequencímetro, medidor de distorção, medidor de desvio, tá? E é isso daí, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos no mercado. Vamos completar nosso décimo ano agora, em abril, agora, hein? Primeiro de abril, agora, 10 anos de empresa. Desenvolvendo produtos nacionais de empregos aqui no Brasil, hein? Valeu aí, muito obrigado. Não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha e fazer algum comentário aí que interessa aí, tá bom? Temos vários produtos aqui, ó. Essa é uma carga aqui, ó. Com N fixa, aqui com N macho, ó. Temos essa versão também, ó, com N fixa, aqui. Fêmea, né? N fixa. N fêmea, tá até bíblas aqui. N fêmea, temos com HF fêmea. E aqui a mesma coisa, ó. Com N fêmea. E um BNC na amostra de sinal. Aqui também, ó, é um BNC. E aqui também é um BNC. Aqui, esse aqui é N macho, N macho. Esse aqui é N fêmea e N fêmea. Ele tá com adaptador aqui pra conectar no vatímetro, ó. Vamos vender ele em quatro opções diferentes. Esse adaptadorzinho aqui. Lançamento nacional, hein? Garanto que você não viu um desse no Brasil ainda. Somos uma empresa de engenharia, de engenharia de empregos aqui no Brasil. E aproveitando aí, deixa seus comentários, tá bom? E hoje tá ligado aqui, ó. Uma antena aqui, ó. Dual Band no nosso radinho PX. Só pra rádio não ficar sem carga. Não tá certo? Fica apertar o PTT até risco queimar. Porque a antena é de PY. E é isso daí, gente. Meu muito obrigado. Um abraço aí. E agora eu vou fazer, ó. Medir as curvas desses dois equipamentos. Nos usadores de espectro aqui, tá bom? E vou fazer uma tabelinha pra gente colocar no anúncio também. Valeu e muito obrigado aí. E não se esquece de se inscrever em nosso canal, hein? Valeu aí. E aí E aí I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in their chemicals. I'm breaking in, shaping up And checking out on the prison bars. This is it, the apocalypse I'm waking up I feel it in my bones To make my systems broke Welcome to the new age Welcome to the new age To the new age I'm radioactive, radioactive I'm radioactive, radioactive I raise my fines, turn my clothes It's a revolution, I suppose We're painted red to fit right in I'm breaking in, shaping up Shaking out all the prison bars This is it, the apocalypse I'm waking up I feel it in my bones To make my systems broke Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age I'm radioactive, radioactive I'm radioactive, radioactive All systems go The sun hasn't died Deep in my bones Straight from inside I'm waking up I'm feeling it in my bones I'm feeling it in my bones To make my systems broke Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Whoa, oh, 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 oh I'm radioactive, radioactive Whoa, oh, oh, oh I'm radioactive, radioactive I'm radioactive I'm radioactive I'm radioactive I'm radioactive Obrigado. 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 Obrigado.